Carol, você comeu o bolo todo? Sim. Oi? Sim. Sério? Sim. Tô falando sério, Carol, olha pra mim. E a barriga? É dele. Oi? Estou comendo. Ah, você está comendo? Ah, eu não estou. Mas ela me deu um pedaço assim. Né, Carol? Você tem que pegar seu copo, olha. E não me disse que você estava aí. Não, você nem sabe que eu estou. Ontem, tremei no bolso de leia? Não, não te faz, sabe? Olha, eu tremei no bolso de leia lá, olha. Você tremei no bolso de leia? Ninguém. Acho que tu era lá. Você não sabe que eu aprendo sozinha? Mas é como que eu aprendo sozinha? Fala pra mim. Aprendendo. Escrita, da onde que vem? Da onde que vem o que você fala que aprende sozinha? Da cabeça. Ah, daqui da caixa de pensamento? É? E aí? Ah, daqui da caixa de pensamento? É? É?